Amigas, olha só, essas cloutes, pode eu ter cloutes que falam, olha, 25 reais, 30 reais, olha, que linda, 30 reais, 35 reais, olha, que linda, 35 reais, 40 reais essa daqui, olha, ela é bem douradinha, muito gostosa de pegar, de tocar, 40 reais, essa aqui, com pérola, toda trabalhada com pérola, um luxo, 45 reais, tá, tem vários modelos aqui, olha, tem essa redondinha aqui, que é muito fofa, muito fashion, olha que luxo, essa tá quanto amiga, 50? 45, 45, essa aqui, olha que luxo, olha essa outra aqui, que diva essa aqui, olha, essa tá quanto, 45? 45 também, olha, maravilhosas, Olha, tem umas, aqui, essa tá quanto? Essa tá 15, olha, tem umas de 15, olha, contato pra vocês aqui, olha, Bolsa, Ana Bolsas e Carteiras, aqui na Monsenhor de Andrade, 924, tá, pessoal? Olha, vocês enviam pelos Correios, amiga? Não, Correios não, só transportadora, né? Transportadora e ônibus não, também, ônibus também, transportadora, Acima de mil reais, acima de mil reais, que eles enviam, e essas carteiras aqui, estão quanto? 15. 15 essas carteiras, tá, pessoal, tem muita coisa linda, pessoal, super educado, porque faz tempo eu tô querendo gravar dessas bolsas, mas, às vezes fica difícil, o pessoal tá na correria, mas hoje, o pessoal tirou um tempinho aqui pra gente poder gravar e divulgar pra vocês, Tá, amores? Lembrando que aqui na Monsenhor de Andrade, olha, eles não enviam pelos Correios, tá, pessoal? Só ônibus e transportadora, tá ok, amores?